Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo Fábio Santos Rubini Hector Acho massíssima Vamos Muito bem Vamos Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, galera. E é isso aí, rapaziada. MX1. Volta de apresentação. Poeira. Aqui, porque aqui não molhar, não gratiar e pá, enfim. Todo mundo ali. E bora. Peps. Vamos lá falar com o Miro, rapaziada. Opa. Vepisona, véia, brava. Moino. Até na boquinha. É bom, né? Não. Não é bom. Não? O cheiro. Ah, o cheiro não. Já completou. Pauleira. Não é bom. . . . . . . . . . Esse é o meu outro bag. O que é o seu bag? É um outro bag. É lá. É lá? É lá. É lá. Abaixa antes lá. E corre, 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 corre. E corre. E corre. É um muito bom race. Foi. Olha lá. Está vindo, está vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo. estão vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Nosso ar-condicionado aqui tá tendo, rapaziada O Willzinho tá salvando o gringo É, rapaziada, agora o chicote estrava O Willzinho tá salvando o gringo É, rapaziada, agora o chão É, rapaziada, agora o chão É, rapaziada É, rapaziada É, rapaziada Eu paro com duas É, rapaziada É, rapaziada É, rapaziada Que loucura Ai, Jesus É, Rapaziada Meu Deus Vamos gringo, bora gringo Bora, bora Vamos gringo Bora Vamos gringo, bora Uh Olha o pulo do gato, hein gringo Pulo do gato, meu irmão Pulo do gato Ae, caralho Pulou bem pra porra Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vini Guiã Boa Vamos porra Olha o primeiro O Paulo tá em segundo Tem que retarda essa área O pulo já vai vir aqui já Um, dois, três E foi Doprando Ou é o terceiro ou é o quarto Ou é o quarto ou é o quinto Vamos, Mirão Vamos, viu Vamos, tio Acelera, tio